Oi pessoal, eu sou o Poreiosa e a nova temporada do Brawl Stars chegou! Eu fiquei no time Anjos, olha, bem no começo. Vamos ver o que aconteceu também? Ah, fim da temporada. Olha só, já tem vídeo aí sobre a nova temporada lá no canal do Brawl Stars. Então vai lá assistir. Bling, bling, bling. Opa, uma skin. Oba, uma skin da Jackie. Eu ainda não tinha a skin da Jackie. Eu tava pensando em comprar essa. Ótimo. Vamos ver o que tem aqui nessa nova temporada. Olha só, temos aqui o livro. O livro foi aberto. Ah, então era isso que tinha lá. Ah, olha só, no momento a gente vai estar de um lado e no outro momento a gente vai estar do outro. Agora eu tô no lado dos Anjos. Vamos ver o que tem aqui. Ah, skin. A nova skin. Nossa, deve estar bem caro essa skin, gente. Toque e segure. Ah, é diferente. Nossa, eu nunca tinha participado de um evento assim. Eu não sei se é a primeira vez que tem esse evento aqui no jogo. Opa, dei uma carta. Serafim. Ah, interessante. É um modificador. Hum, modificador caos. Legal, interessante, hein. Interessante. Eu não tava sabendo que ia ser assim. Então a gente vai poder escolher aqui o que a gente tem no livro. Acho que é basicamente isso. E depois a gente vai mudando aqui. Vamos ver aqui o que é que tem aqui do outro lado. Eu vou resgatar esse aqui, mas eu acho que eu não vou poder usar ele agora. Porque eu tô no livro dos anjos. Vamos abrir. Vamos ver o que que vem. Toque e segure. Nossa, eu já tava querendo apertar de novo. Sem moedas. Ah, até que eu prefiro moedas do que bling. Bling eu deixei guardado por muito tempo. Vamos ver o que que tem mais aqui. Meu presente diário. Olha, um monte de oferta. E eu não tenho gemas pra comprar nenhuma oferta dessa. Uma hora eu vou conseguir umas geminhas, galera. E vou bloqueando as coisas. Mas eu jogando assim free to play, eu também já consigo muita coisa. Vamos dar uma olhada nos modos que chegaram aqui. Aqui é o passe. Nossa, essa skin tá linda, essa skin do passe. Muito linda mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante a mais no passe. Não, eu acho que o passe hoje em dia é a skin nova. Não tem tipo o brawler novo, né? Acho que não tem um personagem novo agora em passe. Vamos ver aqui. Competição. Parece que eu tenho cinco tickets. E vou participar dessa competição no combate triplo. Interessante. Tem outros dois mapas aqui. Desse novo evento. Deixa eu pegar aqui essas experiências. Por qual será que eu começo? Será que eu começo pelo combate triplo? Ou pelo conflito? Deixa eu ver como é esses mapas. Ah, esse aqui eu acho que eu sei qual é. Deixa eu ver esse colecionador de almas. Ah, esse aqui deve ser igual ao do Bob Esponja, por exemplo. Combate triplo. Eu acho que no evento do Bob Esponja também teve combate triplo. Vamos ver como é que é aqui. Será que é o time inteiro anjo? Será que tem time misto? Como será que é? Vamos ver. Eu sou anjo, então vamos ver o que tem no meu time. Olha, tem variado. É variado. No meu time tem dois anjos e um demônio. Vamos ir por aqui. Eu não sou bom com esse personagem aqui. Nem sei porque eu peguei ele. Eu nem sou bom com ele. Estava só testando aqui e eu esqueci de trocar. Eita! Nossa, quanto dano. É, aqui vai ser tchau para mim também. Ah, mas tem um vivo. Se ele conseguir ficar vivo por um tempinho aí para o outro renascer. Gente, sempre que vocês estiverem jogando esses modos que vocês têm mais de uma pessoa e que é esses combates aqui, espera o amigo de vocês reviver para vocês tomarem alguma decisão. Por enquanto fica escondido aí. Aqui é porque eu, enfim, estava em cima de um monte. Vamos lá. Eu acho que eles vão vencer por mim. Eu tomei o noob. Esse personagem que eu peguei eu realmente não sei jogar. É o Bull. Não sei jogar muito bem com ele. E esse skin que eu peguei dele eu gosto muito. Lá vai eu aqui, ó. Só me arriscar tentando ganhar alguma coisa para o nosso time. Lá vai eu, lá vai eu. Ai, 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 ai. Nossa, olha essa habilidade que ele pegou. Vocês viram essa habilidade que ele pegou quando ele está quase no fim? Ele fica com um de life, um de HP. E não vai de base. Nossa. Deixa eu tentar aqui ajudar. Vamos lá. Pronto. Eu acho que a gente vai ganhar, hein. Olha isso. Ele fica com um tiquinho de vida e você não consegue eliminar ele. Nossa, que habilidade roubada. Eu quero saber que habilidade é essa. Depois eu vou dar uma olhada. Eu quero essa habilidade. Pena que não dá para escolher, né. Vai ser aleatório. Mas eu quero essa habilidade. Olha só. Só está duas equipes agora. A nossa e a deles. Vamos lá. O que já era para eles. É, já era. Eu não fiz muita coisa não, mas deu certo. Deu certo. Vamos lá. Agora vamos jogar o outro mapa. Ah, tinha esse aqui para ganhar, né. Bling. Tá, ok. Tem um outro mapa. Vamos dar uma olhada no outro mapa. Também vou escolher outro brawler. Acho que eu vou no... Conflitos mesmo. É, vamos na ordem. Agora deixa eu ver quem que eu vou escolher. Eu acho que vai ser a Jessie. Porque esse conflito... Eu acho... Não. A Jackie. É, a Jackie. Aproveito que eu uso minha skin nova. Porque eu acho que esse aqui vai ser bom. Vai ser um mapa que ela possa... Ela é um pouco tanque. Eu acho que vai servir. Olha, esse aqui eu acho que é bem parecido com o outro que a gente joga às vezes. Que é do robô. A gente vai ter que pegar as peças. E aí vai sair alguma coisa. Eu só não sei o que que é. Deixa eu dar uma olhada aqui o que que é mesmo. Eita. Nossa, eu estou muito ruim com essa personagem. Por mais que eu tenha evoluído ela. Eu sinto que ela não tem dano nem defesa. Vamos ver o que que vai vir. Pronto. Vem uma batalha. Espíritos conjurados. O que que é? Ah, é uma onda. Uma onda de bichinhos. Mas parece que tem outro... Parece que cada um é diferente. Eu não estou entendendo. Mas sei que estou gostando. Esse modo aqui eu gosto. Esse modo eu acho bem interessante. Ah, eu acho que o outro... Será que é de eliminação? Que o outro aparece? Para a gente eliminar inimigo. É? Não, não é. Deve ser alguma outra parte do jogo. Nossa, a gente está dominando aqui. Eles nem estão vindo para cá. A gente está dominando. Mas eu sabia que a gente ia dominar. Esse personagem que eu peguei é muito bom. Muito bom para dominar o mapa. Olha, agora a gente tem 10 poçõezinhas. Como que foi isso? Não entendi nada. Olha. Gostei, gostei, gostei. Esse mapa está muito legal. Eu gostei. Ah, eu queria que... Eu queria ver o que vinha no final, né? Eu queria ver qual monstro ia aparecer no final. Na última onda. Gostei. Eu fiquei até bem vidrado aqui, prestando atenção. Sem fazer muito comentário, porque eu gostei bastante. Vamos pegar mais um personagem. Eu vou pegar o Tiki, Sirigueijo. E eu vou nesse aqui, colecionador de almas. Que eu acho que é tipo um... Um... Um pique estrelas, um pique alguma coisa. Vamos ver o que que é. Eu acho que é bem parecido com outro modo. É porque eu esqueci o nome do modo, gente. Mas vocês que jogam sempre vão saber. Que modo que eu estou falando. Que é igual a esse. Eu acho que a gente tem que eliminar o inimigo. E aí... A gente pega um itemzinho que ele derruba. Nossa, eu gosto muito dessa skin. Gente, top skins do Brawl Stars. Pra mim, essa daqui do Sirigueijo é uma das top skins do Brawl Stars. Muito boa essa skin. Muito genial. Olha, é isso mesmo, ó. Eles derrubam um itenzinho. A gente pega. E aí quem pegar seis, vence. Vamos lá. Esse aqui tá bem legal também. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Muito engraçado esses olhinhos do seu Sirigueijo. Agora vai. Olha a colete ali, ó. Agora vai. Olha, já tem ali, ó. Acho que é só alguém pegar. A colete vai. Ah, uau. Gostei desse modo. Esse modo aqui, acho que foi o que eu mais gostei. Será que vão ter outros? É bem provável que sim, galera. Bem, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever se você ainda não for inscrito e conferir também o meu outro canal de vídeos de Brawl Stars e Squad Busters. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E olha só que no final, eu peguei aqui, ó. Eu consegui ganhar duas partidinhas e foi bem interessante. Assim, eu vou ganhar. Provavelmente eu vou ganhar aí alguma coisinha. Eu espero, né? Ganhar alguma coisa desse evento. Gostei bastante desse evento. E vejo vocês no próximo vídeo. Fui!